Amarela O que vai acontecer? O que o cara tem ele? É, não tem... Pura aqui! Opa! E pula ele! E pula ele! Pula ele! Vocês tem duas pernas! Ele é o senhor, o senhor querendo! Pare de tentar queiscar aqui não é campeão! Boa! Bate e sai! Bate e sai! Dá lá, dá lá! A gente tem que bater isso ali e passar o pelo assim, a gente vai passar. Não, a gente tá querendo vir aqui. Tô, ô! A gente tá aqui, tá pior que você não tá, aí a todo mundo quer. Não, 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 não. Eu quero ver bater isso ali. Em curta distância, em curta distância, em curta distância, cola nele, cola nele. Bota sua distância, amarela. Caique, cola nele. Isso, não deixa ele citar não. Bate quicha. Bate quicha, Caique, bate quicha. Aí sai, bate, sai, bate. Fala nele, fala nele, fala nele. Fala nele. Você tá dando a distância dele, rapaz. Isso, isso. Vai, vai. Boa. Boa. O cara botou o amor. Ameaça. Sua distância, amarela. Não deixa ele pegar a distância dele, não. A distância é sua. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Caique. Com a distância, olha o tamanho da perna do garoto. Com a distância, olha o tamanho da perna do garoto.